E de olho na saúde dos índios, a FUNAI e o Instituto Butantan testam moradores das comunidades indígenas de São Paulo para o coronavírus. Esta comunidade indígena fica no litoral paulista. Todos os moradores estão sendo testados para a Covid-19. Antes de entrarem nas aldeias, os profissionais de saúde também passam por testes. Aqui na aldeia é muito fácil de se um pegar e passar para todo mundo, porque a gente vive todo mundo junto. A ação é uma parceria do Instituto Butantan e de secretarias de saúde com o apoio da FUNAI. Além dos testes, são distribuídos máscaras, itens de higiene e alimentos. A gente não tem estrutura nenhuma. Estrutura se caso houvesse algum caso de confirmação, a gente não saberia onde isolar. A gente entende que é um bem para a comunidade também. No estado de São Paulo, vivem cerca de 6 mil indígenas. O objetivo é testar os moradores de todas as aldeias e orientar essa população para evitar a disseminação da doença. As populações indígenas são mais vulneráveis ao coronavírus. Como eles não têm contato e o número de anticorpos é menor, então a resistência deles acaba sendo, no contato, acaba tendo uma proliferação maior. E eles vivem num convívio social muito próximo, porque culturalmente não existe distanciamento social para eles. E eles vivem num convívio social.